Jornal Gente de Volta para falar agora sobre a Argentina e o pacote econômico foi anunciado ontem pelo novo governo do presidente Javier Milley. Um pacote de austeridade fiscal, um pacote de redução de gastos públicos, corte de subsídios e de desvalorização do peso em relação ao dólar. Nós convidamos o economista Luiz Roberto Machado, que já esteve conosco aqui na Rádio Bandeirantes, falando justamente sobre Javier Milley, para também conversar conosco agora a respeito dessas primeiras medidas, o pacote que foi anunciado ontem em rede nacional pelo ministro da Economia, Luiz Caputo. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. De forma geral, o que você achou do que foi anunciado ontem? Bom dia, Thaís, Cláudio, Pedro, os ouvintes, os espectadores. Eu acho que vem em linha com o que vinha sendo esperado. Ele vai tomar uma série de medidas, o Javier Milley, o governo do Javier Milley vai tomar uma série de medidas iniciais que não dependem de aprovação do Congresso. Ele vai procurar obter um tipo de apoio político que lhe permita, quem sabe, mais tarde, implementar aquelas medidas mais radicais que ele utilizou durante toda a campanha. Essas medidas que foram anunciadas, tanto ontem, terça-feira, como já no discurso dele de posse, têm por objetivo, claro, reduzir gastos, que é o grande problema da economia argentina nos últimos tempos. Professor, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria do senhor uma reflexão. A gente, por coincidência, ontem o presidente Lula voltou a defender as suas ideias, seus propósitos, etc., em relação a gastos públicos. E a gente percebe ali uma... Thais Freitas estava refletindo agora há pouco sobre como a Argentina ficou para trás em iniciativas que eram necessárias, estabilização da moeda, etc., coisa que o Brasil conquistou com o Plano Real. Mas agora o que a gente assiste é o presidente Lula adotando a mesma estratégia, se pode chamar isso de estratégia, ou o mesmo caminho, aquele que vai para o brejo, adotado pelos peronistas na Argentina, que conduziram a Argentina à falência, à situação em que hoje se encontra, e acabou gerando o surgimento de propostas como estas, bem diferentes, de Javier Milley. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa coisa da falta de total compromisso do presidente do Brasil. Ele já disse que já avisou que não vai cumprir a meta fiscal, etc., com o equilíbrio das contas públicas. Isso não pode levar o Brasil a uma espécie de argentinização no futuro? Cláudio, claro que existe esse risco, vamos dizer assim, mas eu acho que a situação do Brasil é muito diferente da situação da Argentina. O Brasil conquistou uma estabilidade que a Argentina está longe de conquistar, e o Brasil tem hoje uma situação muito sólida no plano externo, com uma balança comercial bem equilibrada, favorável, na maior parte das vezes, e um nível de reservas internacionais muito tranquilo, que nos dá uma tranquilidade que a Argentina está longe de conseguir. Então, eu acho que a situação do Brasil, comparativamente à da Argentina, é muito melhor. Agora, isso não quer dizer que você possa sair gastando a rodo, se bem que não se pode dizer que isso é surpresa, porque o Lula jamais escondeu isso durante a campanha. Ele sempre defendeu essa tese, portanto, ele está fazendo no governo não apenas aquilo que ele prometeu, mas aquilo que ele já fez em outros mandatos. Agora, derrubar o Brasil para uma situação parecida com a da Argentina, precisa muito esforço, muito empenho e muito gasto. A Argentina é um dos países mais ricos do mundo e virou isso aí que a gente está vendo, como o dinheiro, de fato, não aceita desaforo. É, Cláudio, mas eu acho que o Brasil tem uma diferença mais importante ainda. Você citou a estabilidade conseguida com o Plano Real, que para mim foi o grande divisor de águas nos últimos tempos no Brasil. Colocou o Brasil em um outro patamar. E a população brasileira adotou a estabilidade. A população brasileira não aceita a inflação. Tanto que chega a eleição majoritária, proporcional, ninguém fala, nem os keynesianos que acham que deve gastar mais, que deve ter crescimento, mesmo que a custa de alguma inflação. Hoje ninguém fala, ninguém defende essa tese, porque o povo brasileiro adotou a estabilidade como um valor nacional. Era muito difícil, continua sendo em qualquer lugar do mundo, viver em condições minimamente satisfatórias de salário quando você tem uma inflação elevada. O imposto inflacionário é muito grande. Era no Brasil, deixou de ser. Então, não dá para... Mesmo o Lula, com esse discurso, com essa narrativa do gasto público, ele encontra objeção no próprio ministro. O Haddad tem feito um contraponto a ele. Nós temos hoje um Banco Central independente, se bem que vai mudar o presidente daqui a pouco, mas eu espero que ele continue com uma política monetária que contrabalance os exageros dos gastos fiscais. Aliás, o Banco Central está reunido nesta semana para definir a nova taxa básica de juros da economia brasileira aqui em Brasília, num prédio que fica bem pertinho aqui de onde fica a sede da Band na capital federal. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte, tem tanta medida aí, importação, coisas que nós estamos acostumados, mas o Javier Milley disse o seguinte, funcionário público tem que trabalhar na repartição pública. É o fim do home office. Isso é importante para a economia? Por que isso é importante no funcionário ali trabalhando no guichê, trabalhando na administração pública? É mais fácil medir a produtividade, fazer um balanço do que é necessário e do que é cabide de emprego? Eu acho que ele está procurando, justamente com essa medida, identificar quem é que trabalha para valer e quem é que tem emprego, tem salário sem trabalho. Então, você vê que grande parte das medidas que ele anunciou vão na direção da redução de gasto e do aumento da produtividade. E sem dúvida nenhuma que presencialmente fica mais fácil você controlar a produtividade do que no home office. Eu não sei como é que estava na Argentina. Aqui no Brasil, o home office não desapareceu no completo, nem no setor público, nem no setor privado. Aliás, menos no setor público, que exigiu uma volta em maior grau do que no setor privado. No setor privado, você ainda tem muita gente que estabeleceu uma rotina do híbrido, que passa dias no home office e dias trabalhando nas empresas. As próprias empresas se desfizeram de ativos, exatamente reconhecendo que é uma nova realidade. Agora, o caso da Argentina, onde os subsídios, os benefícios sociais, as transferências unilaterais eram muito altas, eu acho que merece a atenção dele, sem dúvida nenhuma. E olha, deixa eu lembrar quem está conosco aqui no Jornal Gente, que daqui a pouquinho, em Brasília, começam as sabatinas de Flávio Dino e Paulo Gonê, indicados para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria Geral da República. E claro que você vai acompanhar aqui tudo conosco. A movimentação vai aumentando na sala, onde vai acontecer essa sabatina. Enquanto isso, eu queria perguntar para o professor Luiz Roberto Machado, economista que está falando conosco sobre a Argentina, o seguinte. Professor, o governo novo da Argentina, recém-eleito, está dizendo o seguinte para a população. Ainda vamos ter que piorar muito para depois começar a melhorar. Até onde que dá para chegar? Quando que existe esse ponto de inflexão? E qual que é a capacidade de uma sociedade de suportar esse movimento de piorar para depois melhorar? Existe uma... A gente fala da economia política da eleição, economia política do voto, que diz que você deve gastar o capital político que você tiver acumulado durante o período eleitoral, num primeiro momento, tomando as medidas mais difíceis. Porque se você não fizer isso quando você tem capital político suficiente, à medida que o tempo vai passando e que esse capital político vai se diluindo, vai ficando cada vez mais difícil. Isso vale na Argentina, isso vale no Brasil, isso vale nos Estados Unidos, isso vale em qualquer lugar do mundo. E o Javier Milley está levando ao pé da letra esse ensinamento. Ou seja, ele já anunciou todas as medidas mais complicadas, algumas delas, inclusive, que ele vai ter que ter muita coragem para levar adiante, por exemplo, o corte integral de despesas do governo com publicidade, com imprensa, etc. Isso é uma coisa meio arriscada de se prometer e manter ao longo do tempo, porque chega um determinado momento que o governo precisa divulgar as suas medidas, seus resultados e assim por diante. Mas, então, ele sabe que a Argentina, que os argentinos, de uma forma geral, estão insatisfeitos com a situação e não poderia ser de outra forma. Sabem que ele teve uma vitória, que foi, de certa forma, uma vitória contra o que existia e não totalmente uma vitória a favor das suas ideias, porque elas não são unanimidade, longe disso. Ele sabe que ele precisa do apoio do Macri, do partido do Macri, já precisou para ganhar a eleição e vai precisar daqui a pouco para passar as coisas do Congresso. Então, ele vai tomar todas essas medidas que independem de Congresso, que são duras, ele já anunciou e vai levar adiante. O que eu acho é que ele está tentando, com isso, ganhar o tempo necessário para poder depois tomar medidas ainda mais radicais, diferenciadas que ele anunciou durante a campanha. Quem sabe até uma mudança de ministério, porque o atual ministro é um ministro mais ortodoxo, mais conservador, que tem uma experiência muito grande, que tem uma respeitabilidade internacional muito grande. Então, eu acho que ele é muito justificável nesse primeiro momento. Mas eu não sei se ele seria o homem disposto a dolarizar a economia, fechar Banco Central e tudo mais que ele havia prometido. Professor, uma medida urgente na Argentina é atacar o custo da máquina pública. É por isso que o presidente Javier Milley tem falado sobre isso com muita insistência. Eu me lembro, sabe, professor, anos atrás, quando eu vivia lá na minha cidade de Maceió, quando o governador Collor resolveu determinar isso exatamente. Havia uma espécie de home office, digamos assim, não oficializado, que era exatamente para... Porque não cabia, não caberia a todo mundo. Ele resolveu acabar com isso, acabar com essa moleza, determinou que todo mundo comparecesse ao trabalho e foi um desastre, porque havia, por exemplo, repartições em que... No tempo da telefonista, que ainda havia telefonista, a mesinha da telefonista, de uma única telefonista, era disputada por 22 pessoas, 22 mocinhas que estavam lá empregadas sem precisar ir ao trabalho. Aqui no Ministério do Trabalho, essa inutilidade que temos aqui em Brasília, que foi recriada recentemente, esse ministério eu conheço, tenho amigos que me contavam da coisa ridícula, que eles tiveram que fazer um acordo na sessão em que esses amigos trabalhavam, dois amigos, eles fizeram um acordo lá com os demais colegas para que cada um trabalhasse duas horas por dia, faziam um revezamento da mesa, da mesa de trabalho, eles ficavam sem revezão, você trabalha de 10 às 12, eu entro 12, ou era isso, ou então ficariam dois, três em pé, enquanto, para a mesma mesa, para cada mesa. Enfim, se aqui existe essa esculhambação, eu fico imaginando na Argentina, sob o peronismo, e o presidente fala, o presidente Javier Emilei fala, em uma redução de despesas na ordem de 5% do PIB, que é uma redução brutal, eu queria que o senhor falasse sobre isso, esse desafio de enfrentar uma máquina pública, que lá, como cá, deve ser um horror. Claudio Humberto, você lembra do Caçador de Marajás, que o Collor saiu com esse discurso naquela época. Muito bem, eu acho que, como você falou, o desafio lá é tão grande quanto aqui. Aqui não desapareceu, nós ainda temos, encastelados em determinados ministérios, um número exagerado de gente, mas na Argentina, eu tenho a impressão que a coisa era pior. Então, esse ataque dele ao gasto público é muito necessário. E ele está correto, ele está atacando onde ele pode atacar, porque ele sabe que ele não pode tirar de uma vez por todas, todos os benefícios que foram acumulados ao longo do tempo. O argentino acostumou a viver de forma totalmente artificial. Ele paga uma tarifa de energia, que é uma piada comparativamente a um brasileiro. Então, ele vai atacar gradualmente essas coisas, mas ele vai reduzir gasto em pessoal aonde for possível. Você pode reduzir o número de ministérios sem reduzir gasto. Eu tenho a impressão que ele tem consciência disso e que não é isso que vai acontecer. Os cortes que ele está fazendo vão ser para valer. E é o primeiro passo para ele poder ter sucesso no seu grande desafio que ele tem pela frente. Queria agradecer ao economista Luiz Alberto Machado falando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente sobre a Argentina. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigada. E na sequência aqui do Jornal Gente... E na sequência aqui do Jornal Gente...